Vou me limpar! Você precisa mesmo de todo esse papel higiênico? Aham! Uau! Agora eu vou jogar fora! Bem, o vaso acabou entupindo! Que prejuízo! Ah, não! Enquanto isso, Dona Telo tá inventando alguma coisa! Socorro! Já tô indo! Mula! Ok! Onde está o inimigo? Ah, credo! Já sei! Eu tenho meu super desentupidor! É isso aí! E o vaso está limpo de novo! Mas a garota tá nojo! Desculpa! Você tá bem? Tô! Ah, finalmente! Mas o que é isso? Parece delicioso! O Michelangelo comeu cogumelo do encolhimento! Ai, eu preciso usar o banheiro! Mas o Michelangelo tá aí dentro! Não! Fora! Por favor! Tarde demais! Eita! Que alívio! Ah! Eita! Ela caiu! Socorro! Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Ah! 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 O mestre Splinter! Ah! Obrigada! O que tá acontecendo? Eu tô pronto pra lutar! É o Michelangelo cheio de bopô! Olha pra ele! Hoje tá muito engraçado! Hum! Ah! Peraí! Uh! Eu comprei pra ela esse assento sanitário! Babagem! Experimenta! Uau! Ai! É perfeito! Eita! Melhor eu sair daqui! Uau! Olha! Isso aí não parece comestível! Viu só? Esse líquido verde destruiu o brinquedo! Eu vou provar! Ah! Não! Para com isso! Ih! Não! 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 Credo! O que você acha que pode comer isso? Ele achou o mais bicho tóxico! Uau! Ah! 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 É hora da ação! O quê? Ah! Por que você fez isso? Doga! Filhinho! Me deixa! Ah! Ah! Já sei! Eu tenho esse porta pirulito! E... Esse spray azedo! Vou borrifar um pouquinho no pirulito! Aqui está! Ok! Nossa! O que é esse aqui? Isso aqui? Claro que não! Ah! O que é isso? Ah! Ah! Tchê! Ai! Que nojo! Ele está doente! Então preciso ajudá-lo! Oh! Tome seus remédios! Eu não quero! Você é muito mimado! Ah! Na verdade! Eu posso pegar essas pílulas... Esmagá-las... E usar meu amiguinho Flamingo pra me ajudar! Nossa! Parece que o brinquedo tá fazendo cocô! Tô aqui curtindo com meu Flamingo! Legal! Você pode fazer isso comigo também? Sim, amigão! Deita aí! Abre a boca e engola tudo! É isso aí! Vamos dançar! Ah! Que passo moderninho, Rafael! Eu tô tão animado! Parece ótima! Não! Eca! Isso não é de verdade! Ai! Quem foi que fez isso? Eu comi! Como você ousa! Vem cá, sua pirralha! Te peguei! Tá bom, tá bom! Desculpa! Peraí, tô! Aham! Essas frutas são perfeitas! Vou começar com a melancia! E claro... Preciso da minha espada! Peraí, tá bom! Peraí, tá bom! Uau! Ufa! Obrigado pelo seu serviço! Uma linda pizza e saudável! É uma pena que não tenha ninguém aqui para comer! Ah, talvez eu possa ajudar! Ah, claro! Tá uma delícia! Ufa! Bom apetite! O menino tartaruga está dormindo profundamente! Mas o que é isso escondido debaixo da cama? Ai, é um monstro! O papai veio ajudar! O que houve? Não estou vendo nada! Ali! Onde? Monstro! Apareço! Aqui? Você não pode se assustar tão facilmente! Vem aqui! Ah, tô com medo! Ah, deixa eu pensar! Isso! É exatamente o que eu precisava! Oh! Agora a cama dele parece um enorme casco de tartaruga! E possui pontas protetoras! E tem luzes especiais! Beleza! Acho que terminei! Uau! Durma bem, minha tartaruguinha! Boa noite! Agora nenhum monstro vai chegar perto! Tô louco pra provar essa pizza! Quem fez isso? Olha! Uma trilha de doces! Ah, é? Você não pode roubar minha comida! Ah! Hã? Uma Barbie? Ah, já sei! Eu posso usar isso como isca! Eu tô com sua boneca! Ah, não quero não! Ah, mas logo você vai querer! Ela só precisa de uma reformazinha! Vou borrifar o meu spray mágico! Uau! Garotinha! Sim! Olha a sua nova boneca! Uau! Eu quero, eu quero! Não! Primeiro a minha pizza! Tá bom! Eu posso comer o cabelo dela! E eu posso finalmente comer minha pizza! Ah, eu acho que ela tá ficando verde! Ah, não! O que que eu fiz? Socorro! Ai, alguém me ajuda! Acho que aquele spray não era normal! Rápido! Vamos cobrir o seu cabelo! Vai, se esconde! O quê? Não tem nada pra ver aqui não, hein? Hora da pinhata! Oba! Quantos doces! Ih, eu achei um boneco! Ai, eu amei tanto! Cadê você? Apareça e lute comigo! Ah! Ah, eu vou te destruir! Isso, toma! Essa brincadeira não foi uma boa ideia! Meu boneco! Ah, não! O que foi que eu fiz? Droga! Ai! Puxa! Ah! Já sei como consertar! Vou pegar a minha caixa de ferramentas! Vou precisar disso e disso! Confie em mim! O que ele tá fazendo? Ufa! Olha só! Ele transformou o boneco em um ninja! Que fofo! Pega! Oba! Eu adorei! Ai, eu tô com um pouco de medo! Não precisa, não é mesmo? Sim! Ela nunca erra! Vai lá! Beleza! Ah! Uma goma! Já é minha! Olha só o que eu achei! Mas e o meu truque? Deixa pra próxima! Pera! Cadê o meu... Oh, não! Ah, sim! Não! Não! Mas eu quero! Já sei! O que será que tem dentro desses ovos? Brinquedos! Eba! Legal! Vamos brincar! Vamos sim! Uou! Vocês estão prontos? Aham! Sim! Pera! Em mim não! Eita! Finalmente posso comer a minha pizza! Ah! Ai, a TV tá quebrada! Não! Eita! Vamos dar o fora! Acho que por essa ele não esperava! O que tem nessa caixa? Uou! Pizza! Pizza! Vamos incrementar um pouquinho! É isso aí! Capricha! Hum! Essa pizza tá com uma cara ótima! Hum! E quem é esse que está chegando na área? Bora! Oh, por quê? Eu vou destruir essa pizza! Vai! Eu agora! Pegue-o! Alguém tá bem encrencado! Ai, não acredito nisso! Ainda bem que eu tenho esses sapatos! E eu tenho alguns mentes! E uma Pepsi! Primeiro vamos colocar a Pepsi! Oh, não! Agora é hora do Mentos! Isso virou uma explosão efervescente! Ai, meu Deus! Coloque os pés! Olha, na verdade, tá bem legal! A gente é rosa! Isso aí! Uau! Seus pés estão incrivelmente limpos! Legal! Oh, e aí? Quer brincar com a mão do Tônus? Ai, garotas! Ah, terminei! O papel acabou! Pai! Pai! O que foi? Redo! Que fedor! Nossa, caramba! Eu tive uma ideia! Tá aqui! Segura! Ah! Oh, não! O que foi? Ela precisa de papel higiênico! Já sei! Vou usar a minha teia como corda! Tá aqui! Pega! Peguei! Ótimo! Redo! Que fedor! Corre! Ah, não! Minha canetinha acabou! Não tá mais funcionando! Quem me dera eu poder desenhar com os dedos! Uau! Tá funcionando! Mãe! Mãe! Eu sei desenhar com o dedo! Uau! Eu tive uma ideia! Vem aqui! Haha! Claro! Hahaha! Pronto! Ah! O que foi? Oh! Qual é a grossa? Esquisitas! Oh! Bela maquiagem! É meu! Pode soltar! Eu quero assistir o show! Não! Já chega! Martelo! Ataque! Escudo! Ah! Querida! Calma! Eu vou te ajudar! Ah! Ah! Deus! Que festa maneira! Tô dentro! Aumento só! Oba! Pizza! Aproveite, querida! Ah! O mundo precisa de nós! Ei! Não me deixem! Eu quero ir com vocês! Ok! Tá bom! Vamos! Olha! Esse cãozinho precisa da nossa ajuda! Eu vou quebrar a fechadura! Droga! Deixa que eu tento! Prontas? Não, pai! Espera! Eu vou abrir a fechadura com o meu grampo de cabelo! Tá livre, amiguinho! Oba! Que incrível! Você é uma super heroína, querida! Meu brinquedo pop-it é tão divertido! Tá cega! Ei! Pega! Você quer isso? Então vem pegar! Não vou deixar isso acontecer! Já sei! Vou usar a minha aranha! Hora da ação! Vou colocar nessa lata de doces! Ei, garota! Trouxe os doces pra você, ó! Pra mim? Valeu! Ah! Agora você! Tô presa! Tá aqui, mana! Valeu, aranha! Bom trabalho! Vamos lá! Ah! Que fome! Oi, aranha! Eu também tô! A comida está pronta! Doces pra você! E vegetais para o homem-aranha! Brócolis! Sério! Isso ali é doce, é? Já era! Agora é tudo meu! Mas essa é minha comida! Minha filhinha tá chorando! Isso não é seu! Aqui está, querida! Sua aranha malvada! E aí, aranha! Me dá a sua tigela! A gente pode dividir! Finalmente! Um pouco de comida! Eita! Como estão as coisas por aqui? Tudo bem! Então tá! Mandou bem! Que demais! Eu preciso fazer xixi! Não, não! Eu primeiro! Eu vou bem rapidinho! Quê? Me deixa entrar! Ufa! Pode entrar! Não! Primeiro eu! Desculpa! Quê? Vai rápido! Terminei! Finalmente! Credo! Que fedor! Já sei! Vou usar a teia do aranha como máscara facial! E agora, um aromatizador! Ah! Assim é bem melhor! Ah! Quê? Por que as teias de aranha estão na privada? Bom, enfim... O jantar está pronto! Que que é isso? Que horror! Eu não vou comer isso! Já sei! Pera aí! Eu trouxe algumas pizzas! Que legal! Oba! Que delícia! Eu tô ansiosa! Vamos comer! Vocês vão ver! Aproveitem a pizza! Que droga! Socorro! Socorro! Alguém precisa da nossa ajuda! Quem será? Temos que ir! Vamos nessa! Esperem! Posso ir também! Bem... Ok! Se segura! Coringa! Olha quem está aqui! Segura! Ah! O que que eu faço? Deixa comigo! Ah! Bom, eu... Ah! Você! Você não me pega! Te peguei! Ah! Rápido! Ah! Qual é? Bom trabalho, querida! Você está bem? Sim, estou! Obrigada por me salvar! Vamos lá, garotas! Você não vai passar por mim! Cesta! Eu vou te pegar! Tenta! Peguei a bola! Ela fez ponto de novo! Não! Tive uma ideia! O Coringa está no jogo! Me pega agora! Cesta! Toma! Cartão vermelho! Você está fora! Droga! Isso não é justo! Você venceu, querida! Primeiro lugar! Bom trabalho! Esse jogo foi roubado! Que delícia! Vou colocar um pouco de molho picante nesse hambúrguer! Aqui está, mãe! Ai! Obrigada, querida! Hora de provar! Hora de provar! Ai! Está ardendo! Está ardendo! Ah! Tchim! Ah! A luz apagou! Cadê você, querida? Mãe? O que está acontecendo? Vamos trazer a energia de volta! Melhor assim! Oba! Você é incrível! Vamos sentar! Oba! Um hambúrguer! Vou dar uma mordidinha! Hum! Ai! Tardendo! Tardendo! De novo não! Que tal? Credo não! Talvez isso aqui! Não! Não gostei de nada! Que isso, mana? O que está acontecendo? Não tenho nada para vestir! Eu tive uma ideia! Vou tricotar algo bem fofo para você! Aqui vamos nós! Pronto! Terminei! Odiei! Não! Ah! Então faz você! Vovô! Você poderia me dar roupas novas? Claro, querida! Espera um pouco! Vamos ver! Que tal essa aqui? Que tal essa aqui? É fofa, não é? Vovô! Isso é incrível! Eu pareço uma princesa! Não foi nada, querida! Você ficou linda! Que delícia! E romântico! Me dá a sua mão, querida! Já chega! Não! Deixa eles! Eu tenho algo para você! Ai, meu Deus! Agora chega! Vai para o espaço! Não! 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 Oi, querida! Inacreditável! Me dá isso aqui! É minha! Aham! Peguei! Vai com calma! Ela é minha! Aham! 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 Foi eu! Aham! Aham! Minha boneca! O que foi, querida? Minha boneca quebrou! Ah! Eu posso consertar! Espera um pouquinho! Pronta! Ah! Você a destruiu! Calma! Eu resolvo! Vamos usar essa fita aqui, ó! Prontinho! Agora vai brincar, tá? Tá falando sério? É isso aí! Tenho que manter os meus músculos fortes! Ai! Que coceira nas costas! Ah! Já sei! Vem cá, querida! Pode coçar as minhas costas pra mim? Ah! Claro que sim! Desse jeito? Não, não, não! Tem que ser com mais força! Eu vou tentar com esse pé de cabra! Não! Com mais força! Já sei! Vou usar essa marreta! Vamos lá! Ah! 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 Oba! A coceira sumiu! Obrigado! Caramba! Ufa! Essa foi difícil! Cinquenta! Sessenta! Oitenta! Cem! Eita! É o Thor! Fica quieta! Ah! Ah! Troca! Como eu posso ajudar? Soma tudo pra mim, por favor! Ah! 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 a correr agora! Moça, você tá bem? Sim, obrigada! Seu bandido! Seu lugar é na cadeia! Meus heróis! Deixa eu entrar! É urgente! Abre rápido! Me deixa entrar! Eu vou primeiro! Abre a porta! Já sei o que fazer! Lá vai! Não mesmo! A teia quebrou! Eu tive uma ideia! Vamos usar o cabide! Um, dois, três... Vai! O que tá acontecendo aqui? O quê? Ai, minha cabeça! Ah, maluco! Deixa eu ver o que tá passando na TV! Chega pra lá! Eu adoro esse programa! Ei, eu cheguei primeiro! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Credo! Pega! Mas cala a boca! Sai daqui! Quê? Ah! Saco! Ai, eu tive uma ideia! A mamãe quer assistir TV! Ahem, ahem! O controle, por favor! Ah! Tudo bem! Agora o meu programa! Essa família é muito injusta! Pode ir! Eita! Eu tô ferrada! Hã? Ah! Mas como assim? Hahaha! Oi? Pode pegar! Hã? Você e seus truques! Por que você não se comporta? Vá pro seu quarto! Hahaha! Olha só! Que ridículo! Hora do show! Tá filmando? Sim! Ops! Hahaha! Hahaha! Ai, essas valentonas! Já sei! A professora vai dar um jeito nelas! O que está acontecendo aqui? Ah! Limpe tudo isso agora mesmo! Hahaha! Ela me salvou! Ufa! Pronto! Agora saiam daqui! Hahaha! Nossa! Isso foi muito divertido! É você? Valeu, mano! Eu vou estar sempre aqui pra você! Fala, Kaboomers! E aí? Se divertindo muito? O que vocês acharam desse vídeo? Se gostou, então não esquece de deixar aquele like e se inscrever no Kaboom Energy para mais histórias incríveis como essa! Se liga que esse vídeo tá bombando! Até mais! E aí? Obrigado.